E aí 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 Você ganhou um item pires de cobre 50 horas no mínimo Eu não sei Tá, vai Ela saiu feliz com dois movimentos determinados Ela impunha a foixa e a lanterna Balançando cada um de forma fluida Uma série de movimentos Cantando, rubelopeando E com as armas cortando o ar A voz Zori entra no ritmo de uma evocação Um chamado a qualquer falecido vagando pela área Balançando a lanterna cada vez mais rápido Zori afasta as pernas e joga os braços em cima da cabeça A lanterna chocalha Chocalha E de dentro dela sai um clarão cegante No silêncio de sua respiração segura Você tem a impressão de que uma alma devia ser sugada de dentro de um dos cadáveres Tremulando no ar antes de ser drenada para dentro do brilho da lanterna Mas os corpos cinzentos estão desprovidos de almas Então No final No final No final a luz de Zori desvanece sem adquirir nada Shhh Check it É meu honra do que o meu amor de Zori desvanece sem adquirir o pão de Eu consigo fazer esses negócios agora, né? Consigo. Não preciso usar. Não consigo usar. Você tem quanto de arcana? Um. Dois. Três. Você consegue usar. Tudo bem? Tudo bem? É por aqui mesmo? É. Como é que o meu leão vai descer a escada? O leão agora se teletransporta. Salão de treinamento ancião. Ah, beleza. Ou eu fui levando. Se bem que eu tenho 18 furtões. Eu levei o meu leão comigo. Pode crer. Gato desertado? Peguei um gato, velho. Mascote. Mais um de percepção. Bota aqui comigo, mano. Ah, eu tenho um gatinho. Olha o gatinho. Vixe. Eu tenho double gato. Eu tenho um combate com quem? Eu vejo uma alma na escuridão. Uma pronta para arrependimento. É um poico? Dive, poico! É isso? É isso? Ah, não vou conter nada. Quer que seja que o Adelaide fez qualquer última leva, está funcionando. Estamos observando concentrações muito maiores de essência no árbitro coletado. Eu só queria que eles nos contassem seus métodos. Um de nossos trabalhadores, Juana, fez o exercício de sua vida, tentando levar uma das caixas. Isso sem contar ao outro que ficou ofuscado pela semana passada. Tudo que o Adelaide tem para dizer é que eles foram descuidados. Eu estou pagando as famílias desses trabalhadores com o meu próprio dinheiro. Deste jeito eu vou ser o único idiota em toda essa empreitada que vai ser com menos dinheiro do que quando eu comi. O que seria sair, não é? Estranho, estranho, estranho. Achou um gatinho, agora tem... Então, a gente está... É a menina dos gatos. Sabe aquele talento do... Ó, esse aí vai se conhecer. Esse aí é do... 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 Do Lich King... Do Lich King Judoard. The Crazy Cat Lady. Sabe aquele achievement? Então pronto. É esse aí, ó. É a minha menininha. Macri, chega aí, mano. Oh, é a minha menininha. Não se esqueça. Tá, ô... O queridinho. Você pode sair já, o leãozinho. Tem... É tudo nego morto isso aqui, velho. Ops, ops. Ops, ops, no, 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 no. Ops. O que eu posso fazer? Isso é verdade. Claro. Olhe ao mesmo tempo. Alô? A cheira? Eu acho que o jogo demorou um pouco pra tirar, mas... Eu sei que ele tem 7 segundos. Mas pera lá, né? Ah, achei, 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 achei. Ah! É uma pantera. Hum. Cara, vamos fazer assim então. Vamos ver se você é pica mesmo. Pode ser? Vamos ver se é pica mesmo, ó. Tomou um... Bate, caralho. Correu? Não. Ah é, eu queria ver se eu consegui segurar duas pistolas. Dá pra segurar duas pistolas? Pistola... Nossa, aí você tá fudido. Aí vocês estão fudidos. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Vamos testar isso, vamos deixar isso aqui assim. Ops, desculpa. Quem quer que estivesse aqui deixou metade do chá. Ops. Ah! Que susto. Tá, vamos lá. Ó, você queridão. Já, dropa. Onde eu não quero não? Dragonete, dragonete. Tá, faz o seguinte. Você vai nesse. Você, tia. Tuna. E vai ali. Ok? E eu... Para, para aí. Parou aí, ó. Eu vou clicar pro centro da pra cá só pra ter certeza. Eu quero que você dê bala de pistola nesse cara. Ah, é bem mais perto, né? E decronos. Nesse aqui. Tomou tiro na cara, ó. Isso. Double tiro na cara. Nossa! Minha nega... Vai. Carregou. Play! Ha! Foi o nego... Ele até descansou. O leão acabou e ele falou... Acabou. Yoshimoto. Muito obrigado pelo follow. Oi, Morph. Embaixo da vida deles, cada um do combate tem um cooldown no melee. E aí fica uma barrinha... Ah, sim! Do lado do nome tem uma barrinha aqui que faz o melee. Eu tô ligado. Tem... 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 A própria ação dele... O íconezinho... Tem um negócio... A coisinha que roda é a próxima tira dele. Tá. Salão de treinamento... Tá. Vamos pegar isso aqui primeiro. Tem mais aqui? Uh! Eu não sabia que vocês estavam tão perto. Ah... Ok. Tá. Vocês param... Para aí. Parou. Eu acho que meu leão vai morrer. Tá. Fica aí. Volta um pouquinho. Vem pra... Não. Você já pode ir aqui. Você já vai... Dropa esse negro já. Você, tia. De novo. Tuna. É... Tá. Só uma só. Você não pode gastar muita coisa, né? Parou. E aqui. Isso. Parou. Perfeito. Aí você já vai nesse. E eu... Já vou... Nesse. Olha aqui. Do lado do ícone do cara, ó. Hum... Olha lá. Ei! Aqui, tá vendo? Play. Aí bateu... Ok. Solta isso aqui. Isso. Já volto a bater. Só bater normal. Só tiro na cara, ó. Carregou. Play. Carregou. É, tá de costas, velho. Aí... Tá todo mundo parado essa porra, ó. Tiro. Ei! Carregou. Play. 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 Tá todo mundo morre, mano? Sim. Cara, a Macri é uma pica, hein? Macri é meio piquinha, gente. Oh, é minha vida. Não te esqueça. Opa. É. Às vezes. Eu estou aqui. Absolutamente. Ah, tá. Vários homens e mulheres parecem estar presos dentro de algum tipo de jaula. Eles são um pouco mais que silhuetas atrás do vidro. Apontando e gesticulando nervosamente. Você está lá. Os espíritos estão lá. Você está lá. Sim. Eu dei um jeito nas criaturas. Até porque você fica dando pause pra ele bater. Não, mas é que quando você faz uma animação, ele não bate na pessoa mais perto. Tá? Quando fica três pontinhos, ele não está batendo. Eu tenho que dar pause. Quando ele mata um cara, ele não vai pro mais próximo. Eu tenho que colocar ele pra bater. Eu tenho que pausar. É só você ver que ele tem três pontinhos que ele diz que ele não está fazendo nada. Isso aí ele tem que passar mais. Oh, não tem uma animação de abrir porta? É mais fácil mudar de instância do que tirar os caras andando? Ô, jogo. Perfeito. Nós estamos salvados. Um homem jovem com olhos brilhantes e um sorriso torto. Nossa, que negócio. Bate palmas de alegria e eu saio da jaula. A mulher ao seu lado, ainda entanto, parece séria. Eu e o watcher? Nós estamos sempre felizes de ajudar. O governador Clario deve ter enviado você para nos salvar, não? Mas você não parece como um dos seus deuses. Ela levanta a ponta dos pés e espreita atrás de você, como se procurasse outra pessoa. Ela parece estar na casa dos trinta, mas a seriedade dos lábios só faz para a senhora mais velha. Só estou tentando entender o que está acontecendo aqui. Ou, na verdade, Clario me mandou para encontrar o Derizio, ou as anotações dele. Estou procurando um amigo. Grande, brilhante, feio... Não. Esquece o gigante. O que exatamente aconteceu? Uma mulher mais velha cospe uma impressionante fleuma no chão e chuta a terra por cima. Que gostoso. Que bonito. Eu te disse que o governador não nos importa. Isso é tudo sobre o profeta. Para ele e o resto dos alianos. Cala-te! Cala-te! Em vez de... Cala-te! É Cala-te! Ela vira de volta para você. Você está aqui. E isso é o que importa. O que vocês estão fazendo? Eu acho, claro. Ah! Boa, gordo! Ah! Não vou nem ver. Nem gordo de outro. Nós estávamos a medida da iluminosa a terra. Quando algo estranho começou a acontecer. Fasalante. O pila começou a verificar. O terreno mostrou. E nossos instrumentos mostrou uma variabilidade. Isso é quando aqueles de nós com um pedaço de sangue chegaram no chão. O Colossus. Algum tipo de construção feita de águia luminosa. Ele passou pela arena para ver o pila. É quem eu estou procurando. Um momento depois. O pila foi escuro. E todos os nossos colegas fora da caixa ferramam. Como se tornaram a asa. O jovem se inclina pela frente. Seus olhos abertos como uma perversa. Achei que era uma mulher. Ah, tá. Engfeth. Ele começou a ir através das caixas. Isso foi horrível. Mas Engfeth. Engfeth. Ele que eu quero. É possível que ele tenha conseguido escutar. A situação para ele é franzida. No entanto sugere o contrário. Relaxa. A maioria das ruínas estão assim. Põe a porta perto da caixa. Põe a porta perto da caixa. Ei. Ele parece apenas como... Eder para de falar. Por razões não muito aparentes. Suas mandíbulas parecem entreabertas. Um elfo de feições afiadas dá um passo a frente. Ao te ver ele acena com a cabeça. Ele consegue algumas novas cicatrizes. Mas ainda assim você reconhece... Ele leva um dedo... Ele não tinha num? Não, não é? Ele leva um dedo até o base. Um sorriso astuto percorre seu rosto. Foda-se. É o clássico, tá ligado? É... O... O cara faz uma coisa básica. Tipo, o cara mata o Argos heróico. Todo mundo faz assim. Cara, o nego curou sozinho. Quando vê o nego é um bosta. Mesma coisa que o cara ali, ó. Cada um está em São Paulo. Vamos aí comer. Vocês estão em São Paulo? No final de semana vocês vão estar em Campinas? Quando vocês vão estar aqui? Não acredito. Chega aí. Ou vocês vão ficar em São Paulo? Qual é a rotina de vocês? Cara, Isabela. Do nada assim... Ela gosta com um ar de preocupação. Os outros desviam olhar e evitam o ar de preocupação. Cara, relaxa. Tranquilo. Muitas das nossas pessoas ficam atrás. O que realmente atrapalha mais... ...a vida wild. Isso seria prudente tomar ajuda. Mesmo que o Angferth esteja capaz de ir. Eu estaria feliz em ajudar. O que mais você pode me contar sobre o Angferth? Seu Angferth não é mais... Não é um animador. Ele é um feiticeiro chamado Olof. Tudo bem. Eu aceitarei a ajuda dele de bom grado. Ele sorri rapidamente em sua direção. Tudo bem. Não vamos desconsiderar o cara, sabe? Ela aperta rapidamente as mãos de Alóf e a gente virar as fotos. Eu vou tentar. Obrigado pela sua discrecia. Eu tenho certeza que você tem muitas perguntas, mas... ...eu medo que eles precisam esperar até que esteja fora desta isla. Verdade. Isso. A gente tem que... Mago de... Não, 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 não. Eu quero só um maguinho mesmo. O padrão. Tamo aí. Eu quero só um... O que a gente chama de Wizard. Vamos te equipar? Eu tenho algumas coisinhas aqui só pra você não ficar tão feio. Por exemplo, ó. Chapéu do Príncipe? Que que é isso? Você prefere ficar... Uma coisa mais Aladdin? Ou você prefere ser um mago pirata? Não. Mago Aladdin. Mago Aladdin. 10% área de efeito. Você prefere esse seu vestidinho? Ah, que sexy, hein? Tá, fica assim. Pelo amor de Deus. Somente usava o permago. Ok. Tá, Mago Aladdin. Mago Aladdin. Mago Aladdin. Tá bom. Vocês querem que eu vá ali, né? Vibra largamente. Você mal pode ouvir o som de metal raspando em metal... Tá. Chega aí. Vamos pra... Piscina de Adra... Os caras tão aqui, é isso? Subnível... Não, estão aqui. Então a gente tem que... Vamos pra cá primeiro. Ok. Vamos fazer o seguinte. Agora a gente precisa de formação de combate. Formação... Eu quero. Você na frente. Eu tô aqui suave. O mago tá aqui. O leão aqui. Você fica aí e você fica aqui. Tipo assim. Assim. Tipo assim. Tipo assim. Um pouco mais pra trás, talvez. Tá ótimo. Tá ótimo. Talvez um pouco mais. Vamos mudar o trabalho. Um pouco mais. Vamos tirar o visto. Voltamos depois já. Soube... Soube do desvendo. Depois eu queria conversar com você disso. Ou... Com o pessoal. E... O visto pros Estados Unidos? Mas você tá onde agora? No hotel? No... Quarto? No meio do caminho? Sei lá. Na casa de alguém? Nossa, velho do céu. Tá. Vamos andar pra cá assim, ó. Falta alguém. What the fuck? Tá. Pera. Tá, leão. É um dragão isso aí. Relaxa. A gente vai passar disso juntos. Eu e você, a gente vai ficar na mesma pessoa. Tá? Porque eu e você, a gente é amiguinho. Ok? Aí o maguinho... O que que você faz? Toque não. Vamos tretar as magias tensas primeiro. Uma nuvem de neve é pesada e se estabelece nas mentes dos que tiverem na área. Enfraquecendo os sentidos de inteligência. Não. Lança necrótica. Uma lança de princípio causando dano de colaboração instantâneo. Chama contínua em área. E aí você... Tuna esse cara aqui também. Vamos garantir que esse cara vai morrer. Não, fica com esse aqui. E aí você ajuda o maguinho ali. Pode ser? Só dá uma... Play! Vamos só dar uma diminuída aqui na velocidade. Que esse aqui vai ser meio tenso. Ah lá, já parou já, menina. Você já parou de soltar? Você quer soltar outra? Mísseis. Não, não, não. Não, não, não. Isso a gente tá evitando no momento. Boa. Já vira nele. E você ajuda ali. Já volta pra bater nele. E aí? Estão juntos! Sim! Tomei tiro na boca! Qual é a situação onde você tá? Não sei se vocês estão em São Paulo, mas e aí? Não, eu não gosto de ficar... Tá, vai você. Eu entendo. Tá bom, tá bom. Deixa eu fizer assim. Ah, é só isso? Que lixo, hein? Só vim aqui pra matar um dragãozinho. Ok. Você me chamou lá no WoW? Tá bom. É, então, você contou, o Sir Cole também falou que ele ia falar comigo. Depois a gente tem que conversar aí, porque o Mikro também falou. Vocês compararam todos, mas... E eu não sei dos... Os... Os Zaki Zaki lá, os Tchaka Tchaka. Ai, não, 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 não! Leão. De ativa aí, porque a gente pode. Se fode, trouxa. Interessante. Se fode, trouxa. Por conta da idade. Tá, vocês todos chegam aí. Tá, vamos primeiro desabilitar isso aqui. Não. Oh, oh. Time, time, time! Cara, olha o Gank. Peguei! Corre pra cá. Pode dar na cara dele. Corre! Toma tiro, trouxa. Como assim, imune? Não, não. Como assim, imune? Cara, solta essa merda. Eu tô achando que esse bicho é... Já vai outro aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... Você, você consegue dropar o cara? Porque parece que ele não toma de... Esse bicho não está fazendo o trabalho. Uh, não, 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 não. Vai, morre, vai. Morreu. Tudo bosta. Vai, desabil... Vai, desarme isso aqui, vai. Ganha um XPzinho. Assim que é gostoso. Oi? Ah, tem mais bicho! Oh, cara. Eu tô desarmando a armadilha. Cara, já, por favor, dá isso aqui nele. Dá isso aqui nele. Mano. Não deixe ele chegar. E a tia, o monge lá. Continua fazendo aquela porra lá. Cara, na verdade, dá o super. Vai. Morreu? Já? Já? Oh, caralho. Foi mal. Humanidade do meu olhar piedoso. Escudos e concentração. Ops. Olha aí, que música que é essa? Não tá tocando música da treta. Cheguei. Tomou tiro na cara. Ah, mano, dá a volta. Isso. Vocês vão regenerar, né? Isso. Ah, bom. Senão eu ia ter que usar o bagulho e eu não queria usar o bagulho. Tem mais trepa aqui? Ah, grimório usado por magos. Varinha, varinha. Ok. Vamos na mocosa. O tigre, nossa, esse leãozinho na mocosa. Podia ter um tigre em vez de um leão, né? Não, 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 desculpa. Eu cliquei e boto errado. Vai na mocosa. Na mo... Na mocosa, na mocosa, na mocosa. Aqui, desabilita isso aqui já. Gatinho. Sai daqui, gatinho. Você vai... Essa não vai dar, né? Essa não dá. Então a gente vai ter que ter tacos de cara. Então, beleza. Tá, gente, só toma cuidado que vocês não podem ir pra lá, tá? Uh-huh. O que eu posso fazer com você? Eu tenho. Gosto tanto de você, leãozinho. Cara, olha o Genki. Olha o Genki, olha o Genki, olha o Genki. Esses três... Vão... A gente pausa. Você, todo mundo... Vai, bate nele. Só que você vai dar o seu super tackle. Você já vai começar dando na cara dele aqui, ó. Play. E eu vou dar o... Olha lá. Ele nem sabe o que aconteceu. Eu já dou um teco na cara, ó. Play, 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 play. Não sei se tem mais. Vamos tirar isso aqui. Não. E aí, Kirby. E aí? Que obra. Que obra. Que que é isso? Uma maçã. Mais três de precisão. Cara, só tem negócio pra minha menina, velho. Mais 110% dando crítico com armas. Tá, não. Eu vou ficar com o meu. Precisão, precisão. Vai pra você, mongezinho. Esses são detalhes bem elaborados. As fivelas da bota. Do guerreiro ao cabelo. Pam, 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 pam. Ah! É, por que ele fica tentando reiniciar o PC? Sai, velho. Tá, então a gente já veio aqui. E aí? E aí? Só falta aqui, que é pra ir. E aqui, que é onde a gente vai. Quanto falta pra upar? Eu gosto de upar. Dois mil. Ok. Tipo, essa é a segunda dificuldade. É, não tá no mais difícil, mas tá no depois. Tá, antes a gente... Vamos dar uma olhada. Espera, olhe aí. Olha lá. Besouro da caverna. Toma, trouxa. Toma, trouxa. Aqui vamos. Mais? Sim. Não, né? Parou. É, o leão já descansa, porque ele é tipo muito... O meu leão é muito vargem. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Anotações para o contramestre. Um dos trabalhadores escavou este medalhão de Ada no subnível ontem. Eu duvido que o Desire estaria interessado. De qualquer maneira, parece valer algo. Seria ótimo surpreender a população com um bônus. Deveia, praticamente, ser vestido como um medalhão. De um lado, uma figura com braços levantados triunfantemente sobre a cabeça, empunhando uma espada em uma mão e o escudo na outra. O outro lado do disco foi desgastado com o tempo e é ilegível. Ok. Ok. Só isso? Que bosta. Que bosta. Tá, isso tudo foi quanto de XP? Tipo, nem 100. Ok. Então foi isso. Tá, vamos entrar aqui. Subnível. Subnível. A escada está do jeito que eu olho, não do jeito que ela... Não, não. Ah, achei que ela ia para subir. Só que é subnível. Tá, aqui vai ter treta e possível... Possível... Possível. Não sei se é provável ou não, mas é possível. Ah, agora é mais possível. A tigela de cobre desbotou até ficar com uma aparência borrada de cor azul esverdeada. Uma fina camada de pó e sujeira cobre a superfície. Examine. E sem uma hierarquia alta ou tivessem realizado algum tipo de conquista importante. Em uma arena como essa, um campeão possivelmente cumpriria essa condição. Vamos colocar o medalhão aí, véi. Nós. Valeu, truta. Já vou aí. Dá um minuto. Na verdade... Na real, eu vou lá primeiro. É. Ih, vai ter treta aqui. Não, né? Quinze máximo pontos de vida. Uh, isso é bom. Só que a gente vai dar pro... Cara, pra você, mano. Isso. Agora isso aqui... A gente dá religião e furtividade, tipo, pra você. É, mas você vai usar só porque não tem ninguém que usa. Isso. Não reclama não. Opa. Não sei o que é isso. Aqui já é Alexandros, o mais virtuoso arquiteto. Uau. Poção de cura moderada. Uh, posso fazer um? Ok. Sim, eu vou ser feliz de você. Hum, vamos aqui. Tem cara de ter armadilha aqui, hein? Cobre, solução. Água e sal. Grande água e sal. Nada. Isso aqui não é nada? É. Eu tenho limite de bag? Não. Hum. Hum. Vai. É você. Tudo que sobrou dessa inscrição é... Saca ao afortunado. Arrocha ao redor esta lista, porém desgastada. Parte de estatua para os diversos pernos. Perima de ver por a força. Louvinho corajudo avarício. Mestre da lâmina. Memória de Sam. Minha irmã amada, eu apresentei você com esta estátua. Hum. É. 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 Puzzle. Estes tornamentos de bronze parecem ser braseiros. Fuligem cobre o interior de suas pétalas metálicas e você vê carvão ainda fresco por baixo de uma grada de filigrama. Alguém as acendeu recentemente. Se você tivesse os meios, poderia fazer o mesmo. A gente tem... Pederneiro e mato. Hoje é assim a gente começa a subir com a agitação da Samus. Acendo com uma tocha. Ah. Tá. Tenta não andar agora, gente. Não. Ô, Decronus. O que eu posso fazer? Às vezes. É essa a ordem? Esse símbolo. Esse símbolo. Esse aqui é um tracinho e um... E aquele é um... Tá. O tracinho e o coisinho do lado. E tipo esse aqui. E o outro... E o outro... E o outro é... Esse aqui. É esse? É. É uma pessoa feliz isso. O terceiro? O terceiro? O terceiro é uma boa pergunta. Ai, mamada. Eu perguntei a você como está, tá? Gente, vocês estão vendo mais um símbolo? Um é esse aqui. Outro é esse aqui. Eu perdi em algum lugar? Não. Fuck, 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 fuck. Tá bom, depois eu vou aí. Calma, já vou aí. Esse. Esse. E esse, talvez? Não. Então, é, esquece. Esse. Esse. E esse. Não. Esse. Esse. E esse. Não? Então só pode ser esse. Esse. E esse. E esse. Isso. A última combinação. Parabéns, Edgar. É, porque era um eu sabia, dois eu sabia. E o terceiro... Era esse? Qual que é esse? Não achei em nenhum lugar esse aí. Bem, mas os dois eu sabia, então já... Tá. Super confio que deu certo. Mas vai você só. Ok. Perfeito. Qual Pokémon você mais gosta? Glorak, que bizarro. Ah, mano. Não ia ser... É. Ia ser hot essa noite, mas é que... Teve muito pouco desse hoje de tarde. Porque demorou. Aí acabou que eu vou fazer isso aqui um tempinho. Um tempinho não. Hoje eu vou fazer esse só. Demorou muito pra começar. Você lembra, né? A louca. Quem mais tá aqui? Não é só você. Aí tá. Humanidade de chão, humanidade de mente. Você tá virando pra onde que eu não consigo ver? Pra cá? É, parece que é. Ou, ele já vai achar. É, o leão não é muito sorrateiro, né? Mas tudo bem. Tá. Então vamos lá. Você dropa esse cara. Você só bate nele. Eu... Vamos dar um teco nele aqui. A gente ataca e depois dá o teco. Só ataca e ataca. Porque já já vai vir os outros caras. Esse aqui é o... Esse aqui é o... Tá, agora faz assim. Você... Você vai dar uma tunada naquele cara lá atrás. Você pega em mim? Espero que não. Sonja até essa agora. Você já vai morrer, falou. Pega. Pega em todo mundo. Pegou, 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 pegou. Acontece, acontece. E ela volta, filho da puta. Recupera, recupera. Acontece. O cada um já tá level 11 e no último labirinto... Tu tá com delay monstro, por quê? O cada um já tá level 11 e no último labirinto do jogo... Como assim? O que aconteceu? Eu tô nível 4. Não entendi. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo alguma coisa? Mano. Oh! Olha lá. Nós. Ah, é isso? Picareta e bilhete. No começo eu não tinha certeza quanto aos construtos. Essas novas técnicas podem ser menos extremas do que as dos excêntricos como galvino. Mas é cada vez mais difícil lembrar disso quando aquelas coisas desajeitadas se movem por aí como bonecas de grandes. Barulhentas e todos. Os construtos requerem manutenção diária e eles deixam os funcionários desconfortáveis. Mesmo assim, eles vêm sendo efetivos na tarefa de deter a fauna local. Ah, tá. Estavam defendendo. E eu tenho que admitir que estou começando a me sentir mais seguro com um deles de pé ao meu lado enquanto eu trabalho. Odeiriz e odeios. Evita-os sempre que possível. Isso por si só já é um benefício considerável. Ah, vou ter que detetar com o Joe, né? Ah, tá. É, isso é verdade, Verso. Quando eu vi também que você... Eu estava na treta aqui e acho que você tinha falado. Tipo, ah, ele vai... Não, já tinha ele. Isso é verdade, isso é verdade. Ah, eu posso explodir? Vamos explodir isso aqui. Me excuse. Gosto tanto de você, leãozinho. Gosto tanto de você, leãozinho, pei! Income! Isso é um... Um choco? Ah, já foi aqui agora. Vai ter um construto aqui pra matar, né? É, isso eu vi, que tinha visto antes. Esse porinho. E... Vai! Cabeça do bode nele! Sai, sai, sai! Ah, vai, não. Mata! Isso! Valeu! Aí, pronto, pronto, pronto. Agora vai... Ó. Imunidade. Aflições de destreza, aflições de intelecto, aflições de construto. Engraçado que tiro você toma, né? Tá, agora você. O que mesmo, né? Tá. Não, solta o... Ah, só esse aqui. Não, desculpa. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, leão. Tá, o que vocês estão rodando, cara? Desculpa. Vamos nele, então. Bala! Não matou isso aqui ainda? Ou foi o Mashi que tinha matado? Vamos mal, hein? Isso é mais um tiro. Ok. Ah, isso aqui. Manda, 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 manda. Nice, nice. As paredes aqui entraram em colapso, barrando qualquer tentativa de avanço. O famoso não tá pra vir pra cá. Oh, filho de quenga. Eu esqueci que... Não, só mata isso aqui. Isso aqui é... Olha lá, tiro, bala, tiro, soco. Recuperou e foi. Shhh. Ah, aqui tem treto. Aqui tem treto. É grande. Não tem? Não é possível. Impossível. Aquele é o cenário... Ah! Não, 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 não. Calma, 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 calma. O que que é isso aqui? Não, não. É, caceta. Ah, construto de cobre. Ah, não. Você só é um cara... Tá, vamos fazer assim. Sai da frente. Sai da frente. A gente vai começar só dando um oi. É o que a gente chama de... Aloha. Hadouken! Imune? Mas... Mas é fogo. Ah, mas você cai no chão. Ah, foda-se. Estou mentindo na cara aqui. Ah, está preso. Ah, o computador não sabe se mexer. Ah, mano. E daí que é fogo? Não dá nada. Mano, encosta mais um dedo, meu leão. Não, pera aí. Para de ser trouxa aqui. Babaca. O que que eu vou fazer? Isso. Bate ne... Isso. No leão, deu... Só não bate no leão. Porra, ia ser mó... Uma introdução da hora, pô. Barão Game, muito obrigado pelo follow. Sinta-se à vontade. Fica-se em casa. Você é um de... Você é um de nós. Ainda acho que foi boa a iniciação, mas o jogo não quis. Construto de uma... Cara, faz assim. Mas a Grissial está para enfrentar grupo de inimigos. Encontra nessa... Tá. Fica nessa aqui. Isso, fica nessa aqui. Agora eu não acho que vai ter muito... Igual quando eu falo, tem puta lugar aberto. Hello? Hello? Substância da Cunha Desconhecida. Tocado pelo véu. Take this. Não acho que você vai dropar no chão, mas vai. Espírito caiu? Ah, morreu já? Toma tapa na cara. Mais um. Leão é seu. Leão! Ei! Eu falei que era dele. Eu... É... É o... É... Era dele. Tava com o nome dele. Tava com o nome dele. O leão pega item? Por que o leão não pode pegar item? Nossa, puta preconceito, mano. Eu ensino 300 coisas pro leão, mas pegar item que é bom... Achei que ia vir puta boss aqui, mano. Puta sala de boss, né? Me disse se isso não é uma sala de um boss. Achei que ia sair um bicho aqui. Eu falei, ah, sala de boss. Ah, não. Aqui é boss. Congelada enquanto caminhava, a figura sombria está virada para o coleção Pilar de Adra que domina a câmara. A mão do palho do cadáver está esticada sobre a superfície opaca do cristal. Apertado entre os restos de um punho está um conjunto de papéis. A minha quest. Presos por um cordão de couro. Muitas outras páginas são espalhadas pelo chão aos seus pés. Esse é ashen. Significa que ele não tem nenhuma alma para eu atender, certo? Não. À medida que você libera os papéis, os dedos pálidos que seguram as anotações começam a se desintegrar em uma fina fumaça de pó. Anotações de Bleu. Permanecendo ao lado da figura solitária, você é atingido por uma forte sensação de horror. Tipo, ah! O ar só volta as próprias partículas cinzentas e sujeira. Tudo está estagnado e imóvel. A sensação fica ainda mais forte quando você olha para Adra e não sente nenhuma energia fluindo pela superfície dela, como se tivesse sido desconectada do leme. Boss? Você colocou sua mão contra a pilar de Luminos Audra. Uma luz linda, quente que se esforça da superfície. Mas se sentiu legal com a touch. Pimpricks dançam ao lado de suas mãos. Desafortunada, mas não dolorosa. Uma voz de mulher, escraçada, distante e halta. Uma luz linda, escraçada em sua mente. Tive sua mão contra ele. Você concentra. Você se concentra. Você se concentra em energia da Adra, como você se concentra em sua mão. A sua luz linda está escraçada. Mas quando você se acostumbrou, você percebe o coro da Adra. A sua luz linda, uma massa de milhares de fracasso de alma. Com o jolto, a energia se aproxima para você. Está escrito ali em cima, cada um. Quando eu boto a minha mão em cima, imune a fogo. É que eu achei que ele imune ao dote de fogo, não ao dano de fogo. Eu queria muito gostar desse jogo, mas esse jogo de batalha não me desce. Podia ser mais parecido com o Divinity Original, sim. É questão de gosto. Eu também prefiro, eu prefiro, mas eu gosto desse aqui também. Mas eu prefiro Divinity. Divinity 2 a gente jogou aqui, pá. Mas é gosto, né? Mas isso é bom, isso é bem bom. Mas isso é bom, isso é bem bom. Você se concentra o vídeo. Você se concentra no rio. Você vê glimpses de memórias, suas memórias, mingadas em memórias de milhares de outros teóricos. Os filamentos começam a coerir, rapidamente entrando a um corde de cor. Com um múfflido, o corde ripta em um estado de violência em uma onda de violência Negrumi 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 Mas como é que você passa? Um 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 O que você faz ainda, viu? Even the souls within him flinch from the source, cowering in fear. Through the glare, you see a massive arm of Aethys reach up to grasp the golden cord. The tether, carrying energy from the Audra Pillar to him, that also suspend your consciousness. Give me back, my soul! Hã? Fusão! Ah, então é assim, cada um fica usando a alma do outro quando bem quiser. Então beleza, eu vou atrás de você e eu pego ela na mão, trouxa. Por um segundo, você sente um misto de nausea e sensação como se tende e caindo. Então o momento enda. A sua consciência se tornou à arena de Ankhitary. Na arena. O mundo está de lado. O pilar de Audra é de lado. Você flincha pelo sentimento de que você está estando no cilindro. A desorientação te overwhelm e você colapsa em seus pés, próximo ao pilar de Audra. Ah, Dragon Age. Ah, Dragon Age é diferente. Também. É que parece que é tudo igual, mas não é. São bem específicos os... E o combate faz grande parte, porque... Fora a história, né? As sensações que você sentiu antes, estão vazadas. Revolucionadas com uma calma de conforto. Como os esmeros de um fogo que apenas perdeu sua flamengo. Você está bem? Vamos lá. Nós só temos o seu lado. Eu ouvi você dizer isso antes. Isso tem algo a ver com um luna de dois mil anos de idade falando com você em seus sonhos. Eu vejo você comunicar com os souls dos mortos, mas isso parecia diferente. O que aconteceu? É isso mesmo. É esse mesmo. É vocês. Esse aqui é o que? Religião? Não. Metafísica. Eles têm que empregar seus preços de alguma forma. Trouxa. O que disse o Gon? Ele vai nos encontrar? O que faremos depois? Ele te enviou com o Divino Colin, não é? Justo como ele fez para mim. Ele estava se dirigindo ao topior de Área Luminosa. O que é difícil é encontrar em uma cadeia de milhares de islãs? Eu me pergunto o que ele está depois. E o que ele me deu esses sonhos. As coisas que eu vi. Estão deixando uma marca na sua alma. Eu não sei o que o Gon foi planejado para mim. Mas, claramente, ele queria que eu encontre você. Foi. Foi. Basicamente é isso. É. Então, beleza. Aplicar o que chamamos de Vatari. Vatari. Comecei a dar um pack no meu. Sou frente. Ah! Você deu um pack? Acabando o jogo, você começa o seu. Pode ficar tranquilo. Então, quando você já ver, já vai ver a história toda então. Beleza? Então, beleza. Ah, não. Os espíritos, mano. Conforme as almas passam por você, algumas viram a cabeça em sua direção. Mas a maioria passa fixada no que está abaixo de você. No Pilar de Arras debaixo do seu pé. Alguns assinam com a cabeça em agradecimento. Ou assinam para você. Nada. Ah, nada mesmo. Eu acabei de salvar incontáveis almas para iluminar o Pilar de Arras. Graças aos dedos, as almas perdizam que vagavam a ilha e estão finalmente indo para o Pilar de Arras. Vamos. É por isso que os dedos estão procurando eles agora. Você fez bem, Watcher. Cala a boca. Cala a boca. Não gosto de você muito não. Você é... Você é o 5 de 10, meu grupo. Um pequeno grupo de almas se aglomera em volta de você. Um deles está mais próximo que os outros e pede a sua atenção com um gesto. Watcher. Nós gostaríamos de vir com você. Nós gostaríamos de vir com você. Beleza. Cheguei. Você tem nossos graças. Nós apreciamos que você nos mostrou o caminho para a Arras. Mas o que se vai escuro? Antes de chegar ao além? Vamos. 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 Vai, tia. de hora, né. Tá, eu tinha que falar com alguém ali. Tinha que falar com alguém ali. Estamos vindo, o caixão funcionou. Nós vamos continuar aqui. Vamos. 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 Vamos retornar para o Joe. A gente subiu ali Eu posso ir embora por aqui? Não, só por aqui Ok